Olá, espero que agora esteja claro, que esteja funcionando a imagem, que a posição da câmera esteja correta. Então, é muito bom ver vocês todos. Estou aqui em Kathmandu, no Nepal. Espero que a internet continue funcionando bem. Como vocês estão? Ótimo, maravilhoso. Bem, isso tem sido um pouco desafiador para mim, tentar fazer esses encontros regularmente, nas datas específicas do Facebook Live, porque estou viajando um pouco, uma parte do tempo com a minha família. Então, eu tenho passado o mês de novembro, passei o mês de novembro e dezembro com a minha família, Sanguei. E agora, no inverno, os dois meses de inverno, nós estamos de férias. Então, um mês e meio, sem nenhum programa de ensinamentos. Então, estou passando um tempo com ele. Nós estamos viajando um pouco juntos. Então, quando você viaja na Ásia, sem saber exatamente onde você vai ficar, sem saber se a internet vai funcionar, então, tem sido um pouco desafiador para mim cumprir esse programa específico de datas e tempos. Então, nós temos que ser um pouco mais flexíveis agora, em termos de quando que eu vou conseguir ensinar algo. Mas, de qualquer maneira, o mais importante é que isso é uma continuação das instruções essenciais, faz parte das minhas reflexões pessoais sobre os ensinamentos do Zotchen, especialmente sobre as três portas, a porta do corpo, a porta da fala e a porta da mente. Então, essas três portas significam o principal acesso à nossa essência interna, à nossa potencialidade interna. E é também as saídas da nossa fonte, da forma como nós nos perdemos no samsara e na dor. E, por isso, essas três portas são muito importantes. Então, há três tópicos, títulos, que eu vou ensinar nas próximas semanas. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro. O próximo encontro não sei quando vai ser, mas eu vou fazer o anúncio algum tempo antes. Então, o primeiro é descobrindo a dança da quietude. Descobrindo a dança da quietude. Então, como todos vocês sabem, a quietude é uma parte muito importante da nossa prática, para poder acessar a nossa verdadeira natureza. O segundo tema é encontrando a melodia do silêncio. Então, encontrando a melodia no silêncio. Então, essa é a segunda porta da fala. E a terceira é se abraçando o calor do espaço. A razão pela qual essas três portas são muito importantes é que, de alguma forma, geralmente, quando nós pensamos sobre quietude, nós pensamos sobre não se mover, não fazer, não se manifestar, não realizar, não se desenvolver. De alguma forma, há alguma sensação de congelamento na quietude. Mas, na verdade, a quietude é a maestria dos movimentos, a maestria do desenvolvimento das manifestações, da criatividade. Essa é a verdadeira realização da quietude. Da mesma maneira, quando nós falamos sobre silêncio, nós pensamos sempre sobre a ausência de barulho. Nós pensamos sobre ficar bem quieto, não emitir nenhum som, não falar. Mas, na essência, a realização do silêncio é quando somos capazes de manifestar plenamente a comunicação, o som, o cantar, as qualidades do silêncio, a luz que há no silêncio, a alegria do silêncio, a paz do silêncio. Então, o silêncio é um espaço aperfeiçoado, um lugar aperfeiçoado de todos os sons, idiomas, qualidades. Então, basicamente, o som, isso não é apenas a ausência do som, mas é como uma música, uma melodia. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, as pessoas que fazem meditação por longos períodos, ficam muito quietas e muito rígidas, muita rigidez, muito tensas. Então, essa sensação de repousar plenamente na natureza da mente é muito diferente disso, porque quando nós ficamos quietos, mas com uma sensação muito grande de rigidez, é muito distante. Então, a terceira parte é abraçar o calor do espaço. Também, algumas vezes, quando nós tentamos não pensar, ou quando nós tentamos ficar abertos, algumas vezes, isso também fica um pouco rígido e frio e fechado, bloqueado, sem a sensação de calor. Então, a ideia aqui é sentir o calor do espaço, sentir a melodia no silêncio e sentir ou experienciar as qualidades de dança da quietude. Então, esses são os três principais temas que nós vamos conversar nessas próximas semanas. Então, hoje, o primeiro é descobrindo a dança da quietude. Descobrindo a dança da quietude. Então, falar sobre descobrir a dança da quietude, a ideia é de ficar bem quieto. Então, conforme eu estou falando com vocês agora, eu quero que todos vocês sintam a quietude, se sintam quietos. Trazer consciência para você, para o seu corpo. A consciência da quietude no seu corpo. Então, na quietude, você pode sentir rigidez. Mas se você toma consciência disso e tenta permitir que isso se vá expirando e repousando mais profundamente, Nessa quietude, nessa quietude, então, nessa quietude, há uma sensação de movimento. Então, há uma sensação de dança. Então, tem que se conectar com isso um pouco. Então, na nossa vida cotidiana, uma parte do tempo, nós nos perdemos. Nós perdemos a conexão com a fonte por causa das nossas ações. Então, a ideia de quietude é que toda a nossa ação é o oposto de quietude. A nossa ação, direcionada pela dualidade, pelos condicionamentos, pela dor, Essas ações, quando são direcionadas pela confusão, pelo medo, Elas não surgem espontaneamente, não é uma manifestação espontânea. Então, elas são dirigidas pela desconexão com a fonte. Então, por nós estarmos perdidos nas ações, Como se elas estivessem cobertas pela dor. Então, as nossas ações na vida, elas são como causas De nós perdermos a conexão com a quietude. Então, isso é muito importante que cada um de nós observemos na nossa própria vida, Muito atentamente. O que isso significa? O que a palavra quietude significa para você? O que a consciência do corpo significa para você? O que a consciência da quietude no seu corpo significa para você? O que as ações na sua vida são para você? Isso pode ser muito profissional, mas há coisas que você gosta de fazer, Que você se sente obrigado a fazer, ou viciado em fazer. Como são essas ações? De onde essas ações vêm? Essas ações causam, fazem com que você perca conexão com a fonte e com a quietude? Ou essas ações são como uma dança da quietude e da conexão com a fonte? Então, essa é a questão que cada um de nós podemos responder por nós mesmos. Então, há três pontos importantes que eu quero que todos vocês reflitam a respeito. Então, primeiro, com relação à dança da quietude, O primeiro ponto é o reconhecimento das ações. Então, basicamente, tudo o que você faz. Pense na sua vida, tudo o que você faz. Hoje, nesta semana, neste mês, neste ano, Tudo o que você tem feito, Quantas dessas ações São criadas pela dor, pela confusão, dualidade, vícios? Quantas dessas ações? Então, cada um de vocês reflitam De tudo o que você tem feito na sua vida, Incluindo a sua prática espiritual, Incluindo os serviços sociais, Incluindo a sua profissão, Incluindo a sua tentativa de ajudar a família, De ajudar qualquer pessoa. Quantas dessas ações São dirigidas Pela desconexão, A partir da desconexão. Os que surgem da dor, Da dualidade, do medo. Então, essas ações Não são a dança da quietude. Essas ações são Manifestações da desconexão. A dança da quietude Você poderia fazer qualquer uma dessas coisas, Atividades profissionais, Como se fossem a dança da quietude. Seus serviços sociais são como a dança da quietude. Todas as suas ações, Especialmente de corpo, Todas as coisas que você faz, São danças da quietude, Quando há a conexão com a fonte. Então, as suas ações, Elas são a dança da quietude. Aí as suas ações estão conectadas à fonte, E à quietude. Então, essa é a primeira questão. Quero que todos vocês reflitam sobre isso. Por alguns instantes. Agora ou mais tarde. Mas reflitam sobre isso. Quando você começa a perceber Que muitas das ações Muitas dessas ações Não são de fato A dança da quietude, Mas são manifestações da dualidade, Do medo, da confusão, do vício. De padrões Padrões inconscientes. Se você olhar para essas ações, Quantas dessas ações Estão criando mais dor? Mais estresse? Mais tensões? Mais desconexão? Elas estão gastando a sua bateria Você está perdendo energia Por causa dessa perda De conexão Das ações Por estar perdido nas ações Nas ações de medo Nas ações de inconsciência Então, quantas dessas ações Quando você percebe Que elas não são danças da quietude Mas são manifestações da dualidade Olhe para algumas das consequências Dessas ações Elas não estão fazendo com que você consiga O que você pretende Elas não são necessariamente Muito criativas Você não está sendo capaz De ser muito criativo Nisso que você está fazendo Não necessariamente Você consegue Muitas coisas Quando você faz isso Você não realiza O que você deseja Então, talvez você esteja fazendo muitas coisas Mas não necessariamente realizando coisa alguma Fazendo muitas coisas Mas não sendo muito criativo Faz muitas coisas Mas não consegue muitas coisas Porque todas as coisas que você está fazendo Elas não são a dança da quietude Elas são manifestações da dualidade Da perda das ações Na perda das dores Ações das perdas Estar perdido nas dores Então, investigue isso Conforme você reflete sobre a sua vida Eu não estou falando sobre Alguma outra pessoa Estou falando sobre Não estou falando sobre discutir É sempre diz respeito a você mesmo Então, nós estamos discutindo Para você refletir sobre a sua vida Não é nenhuma referência a outras pessoas Então, como um professor aqui Eu estou encorajando todos vocês Talvez refletirem sobre a sua própria vida Interessante Desconectado E sem necessariamente conseguir O que você gostaria de conseguir Porque a forma como elas estão sendo feitas Por causa da forma como elas estão sendo feitas Quando você descobre isso O segundo ponto Você descobre que muitas dessas ações São absolutamente desnecessárias Isso é muito importante Durante esse último retiro de Inverno e Serenity Ridge Eu encorajei Claro que primeiramente Eu mesmo E as pessoas que estavam no retiro Eu encorajei todos Em 2018 Reduzir As ações Pelo menos 5% Então, eu estou aumentando um pouquinho Estou aumentando o número um pouquinho De 5 para 10% 5 a 10% Pelo menos 5% 5 a 10% Mais conexão com a quietude Em 2018 Obviamente Na meditação formal Mas mais importante ainda Na vida informalmente Menos ações Mas não significa necessariamente Que você seja menos criativo Que você realize menos Menos realizador Não Você definitivamente será mais criativo Mais descansado E realizar mais Porque as suas ações São mais A dança da quietude Elas estão vindo da conexão com a fonte Elas estão vindo Porque é como se você estivesse Usando seu telefone Enquanto você está carregando a bateria Em vez de Usar o telefone Quando não está sendo carregado Então você perde energia Isso é importante Então o que eu estou encorajando A todos Todos que vocês estão ouvindo aqui É que na sua vida Em 2018 Reduza Ao menos 5% Das ações Dualistas Que vem do medo E da dor Basicamente Quando você reconhece É isso que eu estou dizendo aqui No primeiro caso Reflita e reconheça Daí quando você vê o suficiente Quando você realiza O suficiente Que é necessário reduzir As ações E ser mais quieto E ser mais conectado com a fonte Então 5% é o seu número Pelo menos Então O terceiro ponto É que eu quero que todos vocês olhem E reflitam Sobre os benefícios De reduzir 5% 5 ou 10% Das suas ações Que vem a partir do medo Da dor Da confusão Da inconsciência Da negatividade E até mesmo Às vezes as ações são positivas Mas como elas vêm dessa desconexão Elas se tornam Mais negativas Porque o resultado Parece que você está tentando Amar Mas na verdade O amor vira ódio É como se você estivesse tentando Descansar Mas aí você O descanso Torna estresse Você tenta se conectar Mas no final Você se desconecta Então de alguma forma O resultado dessas ações Os resultados finais Dessas ações Acabam sendo negativos Acabam sendo negativos Então é por isso Que reduzir É muito útil Então como é que você vai fazer isso Basicamente pense No tipo de compromisso Que você faz com as pessoas Não ficar tão entusiasmado A respeito das coisas De uma forma não realista Um entusiasmo que não é realista Faz promessas Toda vez que você se sentir entusiasmado Tentar fazer alguma promessa Descansa Repousa um pouco Relaxa Reflete Reflita Pense com cuidado E aí sim Diga sim Ou não Com clareza Então nessas reflexões Pode ser que você encontre Mais tempo Para descobrir Que há muitas ações Absolutamente desnecessárias E na ausência dessas ações Você pode repousar mais Descansar mais Se recuperar mais Se curar mais Ser mais criativo Mais conectado com a fonte E sentir a dança da quietude Manifestar essas danças Na sua vida Isso é muito importante Eu sempre dou os exemplos Dos celulares Então vou dar um exemplo Do celular Do telefone Então Qual é a melhor forma De preservar A durabilidade Do seu telefone Do seu smartphone Especialmente Particularmente Qual é a melhor maneira De preservar A duração Da sua bateria Durabilidade Da bateria É exatamente Como a vida A sua vida Tem uma certa quantidade De energia De bateria Energia biológica Energia psicológica Energia espiritual Algumas pessoas Tem um pouco mais Outras pessoas Um pouco menos Mas existe sempre Uma quantidade limitada E desses recursos Biológicos e psicológicos Só podem ser preservados Quando você sabe Como preservá-los bem De outra maneira A dor dualista E a perda Nas ações Essas ações Essas ações Vão fazer com que você Perca mais energia E a quietude Vai ajudar você A preservar mais A sua energia Então vou dar alguns exemplos Por exemplo O que a gente faz Com o celular Normalmente A gente apaga Tudo E reinicia o celular O celular O celular Às vezes Você pega e deleta Tudo E reinicia Sem ter muitas Coisas guardadas Nele Não é? Então é como se você Recuperasse completamente Ou De vez em quando Quando o celular Não está funcionando Muito bem Você tem que desligar E ligar outra vez Então desligar É uma forma de Se aquietar De ficar quieto De entrar Nessa vacuidade Desligar Todos os pensamentos Emoções Aflições Lembranças Desligar tudo E daí quando você Reinicia Recomece Você vê com mais clareza Sente com mais clareza Compreende mais claramente Tudo funciona melhor Com mais clareza Ou O que nós também fazemos É deletar arquivos Nós deletamos fotos Vídeos E-mail Desnecessário Então deletar É basicamente Uma prática de purificação Em muitas culturas Existem práticas Chamadas de purificação Que purificam Limpam Liberam Liberam Soltam Então Basicamente Você está Deletando arquivos E daí Quando você Deleta os arquivos Se você tem Menos memória Você tem mil fotos Ou alguma coisa assim E imediatamente O telefone Funciona muito melhor Então essas Essas são ações Desnecessárias Que ficam ocupando o espaço Você limpa tudo isso Ou Deletar os aplicativos Porque eu estava Estava pensando Quando você tem muitos aplicativos Infelizmente Eu tenho Essa é uma das minhas práticas Eu vou precisar trabalhar nisso Preciso liberar meus aplicativos No meu celular Esses aplicativos Quando você está Quando você está Eles vão se Eles vão sendo Atualizados Automaticamente Você nem tem consciência disso Mas Toda vez que você tem Uma internet conectada Ele atualiza Mesmo que você não precise Ele se atualiza Automaticamente Todos esses aplicativos De alguma forma Eles estão sempre agindo Eles estão sempre fazendo Alguma coisa Talvez Estão fazendo alguma coisa Que você não precisa Necessariamente Ou que você nem queira Mas mesmo sem ter Você consciência Ele está fazendo alguma coisa E por causa disso Você Isso está esgotando Sua bateria Seu celular Então muitas coisas Inconscientes Em nós mesmos Nossas dores Feridas Ideias Elas estão sempre Em ação Dentro de nós E não necessariamente Nós temos consciência disso Eles interferem No nosso sonho No nosso sono No nosso descanso Interferem Nas nossas meditações Profundas Elas interferem No fluxo Da nossa vida Então Há muitos Aplicativos No smartphone Que você pode deletar Se você não está usando Porque você pode consegui-lo Qualquer momento Que você quiser Você pode De novo Ter acesso a eles Da mesma maneira Se você se conecta A sua fonte Se você está conectado A sua fonte Você sabe Como se conectar A fonte No seu refúgio Interno Então você sempre Pode acessar Essas qualidades Sem precisar Ter práticas Específicas Ou práticas Complicadas Ou aplicativos Complicados Você pode acessar Essas qualidades Simplesmente Então O que eu estou dizendo É para vocês Deletarem Aplicativos E arquivos Desnecessários Desligar De vez em quando Reiniciar De vez em quando Como nós fazemos No nosso smartphone Nós precisamos fazer isso Com nós mesmos Também Exatamente Da mesma forma As três coisas Importantes Que mais Drenam a bateria Que mais Estragam Diminuem A durabilidade Da nossa vida São essas três coisas Então Ficar sempre No wi-fi Buscando conexão Deixar Sempre ficar Buscando Conexão Então No momento Que você No telefone Quando você Pressiona o wi-fi Ele imediatamente Procura uma conexão Ele busca a conexão Mas Quando às vezes Você escolhe Buscar Conexão E às vezes Você com dor Com medo Com confusão Você Escolhe Fazer isso A partir da dor Da confusão Da inconsciência Você não Escolhe Na verdade Então A razão Pela qual O wi-fi Esgota Tanta bateria É porque Ele está Sempre buscando Os nossos problemas É Nosso problema É ficar buscando Nosso problema Real É que nós Ainda Estamos buscando Nosso problema Maior É nunca Encontrar Essa conexão Nos ensinamentos Do Dzogchen Se diz que Você nunca Vai encontrar Porque você Nunca perdeu Algo que você Nunca perdeu Não pode ser encontrado Porque você pode Continuar Até procurando O processo De ficar procurando De ficar buscando É muito cansativo Muito estressante É isso que nos cansa Que gasta A nossa durabilidade Gasta a nossa energia Psicológica Biológica Porque a gente Está sempre buscando Então é por isso Que o Wi-Fi Se você quiser Economizar a bateria Desliga o Wi-Fi Enquanto você Não está usando Se você quiser Economizar Aumentar a duração Do seu telefone Desliga O sistema de navegação Essa é uma outra coisa Que gasta Que desgasta Muito o telefone Na nossa vida É exatamente a mesma coisa Na nossa vida O sistema de navegação É importante Nós estamos Buscando Direção Sem saber Buscando endereço Sem saber Procurando 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 Sem saber O que você está procurando Então você Você está buscando Tudo que você está fazendo É porque você está buscando Alguma coisa Você espera encontrar Alguma coisa Claro Eu sei que Às vezes parece Meio estranho E engraçado Mas Na verdade Eu acho que os iPhones São sempre bons exemplos E o smartphone É uma coisa Que a gente tem O tempo inteiro Com a gente A gente entende Também Para Para Economizar Os celulares Também nós Precisamos prestar atenção O Wi-Fi O sistema de navegação E o Bluetooth Estão sempre buscando Alguma coisa Que cansa Que desgasta Muito E na nossa vida O que você está buscando Com o que você está tentando Se conectar Onde você está tentando ir Onde você está tentando ir Onde você está tentando ir Então Esses são pontos Muito importantes E muito importante Que nós todos Reflitamos um pouco Sobre Esses 5 a 10% De menos ações De mais quietude E não é só menos ação Mas Menos ações Depois que você descobre Quantas das suas ações São dirigidas Pela dor Quanto você se perde Nas ações Que vem a partir do medo Da inconsciência Não só isso Mas que elas não levam você A alcançar o que você deseja Elas trazem exatamente Os resultados opostos Então são É absolutamente necessário Não é uma opção Nós fazemos tudo isso Porque a gente está acostumado A fazer isso Porque nós não temos Consciência disso Nós fazemos Porque Sei lá A gente simplesmente faz Mas quando você traz Um pouco mais de consciência Mais Mais consciência Naturalmente Você se sente mais conectado Com a quietude Naturalmente Você se sente mais conectado Com o movimento Com a dança Com a dança Da quietude Com o fluxo Com a liberdade Com essa sensação De desbloqueio Essas são Algumas das qualidades Que eu gostaria De comentar Quando você está perdido Quando você está perdido Nas ações Perdido nas ações dualistas Então o que acontece É que muitas coisas Que a gente faz Por exemplo Nós fazemos Porque Nós estamos Viciados em fazer Nós achamos Que temos que fazer Porque a gente não sabe Por que Mas como que a gente se sente A gente se sente bloqueado Como se Todo dia de manhã Quando as pessoas Vão para o trabalho Muitas pessoas Não querem ir para o trabalho Mas eles Se arrastam Para o trabalho De qualquer maneira Isso é bloqueio Isso é esforço Não há abertura nisso É força É tudo forçado E daí quando você vai Dessa maneira Você também sente restrições Você não sente Liberdade Você não sente Ludicidade Você não brinca Com as coisas Você não sente Um fluxo Alegria Mas você faz Do mesmo jeito Você faz Do mesmo jeito Você não sente Que está brincando Se divertindo Rindo Mas essas ações São o oposto Da dança Do fluxo Porque elas Vêm Desses bloqueios Dessas restrições Dessa falta de liberdade Falta de brincar Falta de humor Se perder Nas ações E no medo Mas ainda assim São ações Você segue fazendo Coisas na vida Dessa maneira Então Voltando um pouco Refletir Sobre você mesmo E veja Quantas dessas ações São absolutamente Desnecessárias Não só Desnecessárias Mas elas Afetam Negativamente Você Você faz Coisas Para se ficar Mais feliz Mas você Fica mais triste Você faz Coisas Para conseguir Alguma coisa E você Não Alcança Você faz Coisas Para ganhar Alguma coisa Mas você Perde algo Você está fazendo Coisas Para se conectar Com alguém Mas acaba Desconectando Você está fazendo Alguma coisa Para ficar Mais feliz E você Acaba Ficando mais Deprimido Porque todas Essas ações Todos se fazer Estão vindo Do espaço Errado Da falta De conexão Com a fonte E com a quietude De si mesmo Isso não é A dança Da quietude Mas quando A dança Da quietude Se manifesta Todo O que você Faz É feito A partir Da liberdade Da alegria Do fluxo Tudo Que você Faz É como Uma dança Não existe A sensação De esforço É como É como Como se Fosse Pensa na Energia Da segunda De manhã E da sexta Tarde A sexta Tarde As pessoas Dizem Ai Sexta Tarde Tem trânsito Sexta Tarde Todo mundo Sai A noite Sexta Tarde Tem muita Ação Mas de alguma Maneira Essas ações Vêm de um lugar Mais aberto De espaço De alegria De energia De brincadeira De música De dança Conexões Mas as pessoas Também dizem Ah, mas segunda De manhã Tem muito trânsito Verdade Tem muito trânsito Muito movimento Muitas ações Mas a maior parte Dessas ações Estão vindo A partir dos bloqueios De restrições De dores Obrigações Não é uma dança Você dança Na sexta Tarde À noite Muitas pessoas Morrem Na segunda De manhã Mais pessoas Morrem Na segunda De manhã Do que em qualquer Outro dia Ou em qualquer Outro momento Da semana Não é uma dança Mas sexta tarde É uma dança É uma dança Da quietude Então vamos Fazer uma meditação Curta Espero que todos Vocês Estejam me ouvindo Bem Ou pelo menos Compreendendo O que eu estou Querendo dizer aqui Então sente-se Confortavelmente Respire profundamente Respire profundamente E expire todo O ar estagnado Respire profundamente Tome consciência Da quietude No seu corpo Traga consciência Para o seu corpo Traga consciência Para a quietude Do seu corpo E repouse Profundamente Desculpe E ao mesmo tempo, reflita um pouquinho sobre o que eu disse anteriormente. Sobre a sua própria vida. O sangue está meditando aqui também. Então, reflita sobre a sua própria vida. Quantas das ações vêm partir da desconexão, quando você se perde nas ações, na inconsciência? Os resultados são negativos. Essas ações não produzem o que você desejava, mas é exatamente o oposto. Reconheça que esse tipo de ação na sua vida, na sua própria vida... E a medida que você reconhece, que com certeza mais de 5%... Você sente que você vai, na sua vida, reduzir 5% ou 10% dessas ações... E levar esse 5% ou 10% em uma mais conexão com o seu corpo, com a sua quietude... A se conectar com a fonte... Sinta essa consciência, esse compromisso... E prosseguem enquanto eu toco a música do Mantra Saint-Lean... E prosseguem enquanto eu toco a música do Mantra Saint-Lean... E prosseguem enquanto eu toco a música do Mantra Saint-Lean... E prosseguem enquanto eu toco o amor... Amém. 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 Sinta o apoio da Sábia Sangha. Nós estamos todos aqui nos apoiando uns aos outros. Amém. Eu estou enviando a vocês o meu apoio e as minhas preces a todos vocês. E vocês enviam as suas preces e o apoio a todos os outros. Sinta que você não está sozinho. O poder dessa meditação coletiva. Sinta o apoio desse poder. Sinta e conecte-se com isso por uns instantes. Sinta-nos e o apoio da Sábia Sangha. Sinta o apoio da Sábia Sangha. Algum feedback seria bom? Então, eu vou fazer algumas perguntas aleatoriamente. Quando você reflete sobre a sua vida, quantas ações que você tem não são necessárias? Definitivamente, pelo menos 5% a 10% você pode não fazer e trazer mais consciência para o seu corpo, mais conexão com a quietude e não fazer, não se engajar com essas ações. Mas não perder nada, ganhar mais, realizar mais, ser mais criativo, fluir mais, recarregando mais as suas baterias em vez de gastá-las. Você consegue ver isso, esses 5%? Você pode se comprometer com 5% a 10% de mais quietude em 2018? Então, se conectar mais com esse fluxo interno, esse poder criativo interno, essa liberdade interna, essa sensação de estar em casa, sem buscar, sem ligar o seu Bluetooth, o seu Wi-Fi, sistema de navegação, mas desligá-los e preservar a bateria da sua vida. Não necessariamente significa isso que você não vai fazer mais coisas, realizar mais coisas. Não é se retirar do mundo. É mais se engajar de uma forma melhor com o mundo. Não é se desconectar das pessoas. É se conectar mais com as pessoas. Não é só fazer menos. É realizar mais. Então, você sente isso? Essa é a minha pergunta. Você sente que as ações que você tem na sua vida são como uma dança? É como uma alegria, brincadeira, uma energia dinâmica, uma manifestação de energia dinâmica. É como uma ações sem esforço, como um adolescente indo para a Disneylândia pela primeira vez na vida. É como fazer alguma coisa que você adora tanto fazer. Então, aí há, essas são as ações que são a dança da quietude. Porque elas são como uma dança, um movimento, manifestações da criatividade e que vêm da quietude. Porque elas estão conectadas com a fonte. Portanto, você não se sente cansado fazendo isso, mas você ganha energia fazendo essas coisas. Esse tipo de fazer, esse tipo de ação. Então, isso que eu estou tentando dizer, comunicar para vocês, de acordo com os ensinamentos de Dzogchen. Quando você pensa sobre repousar, sobre descansar, esse é o descanso na quietude. É o descanso no corpo, conectando-se com a fonte. E, portanto, toda a ação se torna a dança dessa quietude. Então, é isso que eu estou querendo comunicar para vocês. Então, eu espero que isso faça sentido para vocês. Espero que essa meditação tenha sido boa. Então, eu espero que daqui a pouco, daqui a não muito tempo, eu possa fazer mais um encontro com vocês. Próximo Facebook Live. Em algum momento breve, brevemente. Em breve. Então, encontrando a melodia no silêncio. Nós falamos sobre ação e quietude. Essa é a dança. Então, na próxima vez, nós vamos falar sobre a melodia do silêncio. Porque muitas vezes, quando as pessoas não falam, ou quando as pessoas permanecem em silêncio, é como um bloqueio. É como um esforço. É como morrer. Você não sente nada. Mas, em vez disso, no silêncio, o silêncio é vivo. É luminoso. O silêncio é uma profunda sensação de paz. O silêncio é alegre. O silêncio é muito ativo, em vez de muito passivo e morto. E é assim que, às vezes, as pessoas sentem o silêncio. Experienciam isso. Quando elas fazem esse silêncio, isso não ajuda muito. Apenas se torna um outro espaço morto. Cheio de esforço e cansativo. Uma meditação cansativa. Então, a próxima vida, esse vai ser o nosso tema. Então, muito obrigado a todos. Só queria que vocês soubessem que o Sengi estava meditando aqui com a gente. Aqui. Nós estavam fazendo a meditação juntos. E, como ele está fazendo 12 anos, então, nós estamos meditando todos os dias. Nós temos meditado todos os dias. Meditações curtas, mais cinco, seis, sete minutos. Meditações de cinco, sete minutos. Então, é pouco, mas é todo dia. Então, tem sido bem bom começar assim. Como ele diz, é difícil, mas pelo menos ele está feliz em tentar. Então, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto